Agora no local ao vivo onde tudo aconteceu, lá na cidade Jardim, Divino Rufino por lá. Boa tarde, Divino. Boa tarde, Branquinho. Boa tarde a todos que estão ligados na Record. Sidney Almeida vai mostrar pra vocês o cenário de destruição, Branquinho. E o mau cheiro de coisa queimada ainda é muito forte aqui no imóvel. Nesse momento estão aqui a Érica, o Diego, o pai do Diego, todo mundo numa verdadeira força-tarefa pra tentar limpar tudo, pra tentar organizar as coisas. Vocês podem observar que eles vão ter muito trabalho pela frente. Vou chamar o Sidney pra acompanhar a gente aqui, pra mostrar pro pessoal que outros cômodos também foram danificados, banheiro, o outro cômodo ali, logo à frente. Aqui, Branquinho, tinha equipamentos de marcenaria, a marcenaria estava desativada, de serralheria, que estava em funcionamento, estava em atividade, e também uma loja de tendas. Tudo isso foi consumido pelo fogo. Na parte de cima desse imóvel, é um sobrado, mora o dono, né? Que é um senhor de mais de 80 anos de idade. Foi ele que, durante a madrugada, percebeu que estava pegando fogo. Ele conseguiu acionar os bombeiros. Os bombeiros vieram, fizeram um trabalho rápido, como o pessoal acompanhou na matéria da Larissa Dourado. E agora, então, essa força-tarefa pra limpar tudo, organizar tudo, não tem nem como calcular o prejuízo, Branquinho, porque é tanto equipamento, é tanta ferramenta. E eles me contando que esse senhor, que tem mais de 80 anos de idade, ele é cheio das engenhocas, né? Ele é quase um engenheiro. Ele fabrica, por exemplo, fabricou uma máquina aqui que não tem nome, que é de fazer tamburete. Érica, você é esposa do Diego, né? O Diego, ele é neto, né? Desse senhor, tá ajudando aqui a fazer a limpeza, fazer a organização. Você também tá toda com a mão suja de fuligem, eu também tô. Qualquer lugar que a gente encosta aqui, Branquinho, acaba se sujando, viu? Trabalho demais, vocês vão ter pela frente. Por enquanto, tem três pessoas ajudando aqui nesse butirão. Por enquanto, são três pessoas. Tá vindo mais gente pra ajudar, pra uma força tarefa mesmo, pra ver o que que consegue, pra trabalhar o quanto antes, né? Ver o que que a gente pode conseguir ainda. Será que dá pra recuperar alguma coisa aqui, Érica? Não, aqui não. Só lá na frente que ficou a máquina, que a gente vai ver se a máquina de costura vai funcionar. As tendas também pegaram fogo? O que que ficou danificado na loja de tendas? A tenda que pegou, ela não pegou fogo porque o material é inflamável. Então ela não pegou fogo, elas, como pode falar, elas... Derreteram? É, tipo derrete, mas ela não pega fogo, né? E a outra, ela é anti-chamas. Então a outra também, as lonas que estavam cortadas pra confeccionar, é, engrinharam o que fala. Eu vou ali conversar com o Diego também, ô Branquinho. Eles estavam contando que o prejuízo poderia ter sido muito maior, porque eles costumavam deixar dois veículos aqui nas proximidades, uma moto e também um carro. E felizmente, nesse dia, Diego, vocês deixaram em outro local. Boa tarde. Boa tarde. É, sim, geralmente eu deixo duas motos aqui dentro da loja, e meu carro ficava outro aqui, que a gente vai em outro veículo. Aí ontem, eu peguei do nada, peguei, deixei isso na casa da minha sogra, e o carro que ficava aqui, eu que cheguei do sol, coloquei pra lá, pra outra garagem. A sorte foi essa, senão o prejuízo era bem maior, tinha sido mais duas motos e um carro. Ô Diego, como é que vocês organizaram aqui pra essa força-tarefa? O que vocês estão fazendo nesse primeiro momento? A gente observa que é seu pai que tá lá em cima. Meu pai tá fazendo a reparação da encanação, né, e depois tem que fazer da instalação. Essa daqui é da encanação todinha, das salas, lá de cima, de sobrada lá de cima, de tudo. Aí tá terminando a reparação da encanação, e depois passa pra da fiação. Seu avô tá aqui, inclusive, no imóvel, os bombeiros falaram se teve algum prejuízo à edificação, à estrutura do imóvel. O avô dele tem quantos anos mesmo, Diego? 81. 81 anos, e é um senhor com uma saúde bem debilitada, né, tem começo de Parkinson, tratamento contra o câncer. Os bombeiros chegaram a falar se existe algum risco pra estrutura? Na hora eles só olharam aqui, né, mas não deram para dele nenhum ainda não. Não falaram nada ainda não. A desconfiança deles, ô Branquinho, claro que os bombeiros ainda vão fazer, né, a perícia, a análise, mas eles desconfiam que o fogo pode ter começado naquele elevador ali, ó, que foi o próprio avô do Diego que construiu. Ele construiu porque ele já tá de idade, né, então ele usava esse elevador, só que o Diego disse que já tem um tempinho aí que ele observou que tava saindo fumaça e cheiro de queimado desse elevador, é isso, Diego? Sim. Tem um tempo que ele saiu fumaça aqui, nós pegamos e isolou. Só que aí ele voltou a funcionar ele agora. Aí, ó, como diz o caso, pode ser que foi no disjuntor ali do elevador que começou tudo. Esse elevador tava em uso ainda? Ele usa ele, né, porque ele não tá dando conta de descer as escadas mais, ele utiliza ele pra descer aqui embaixo, andar um pouquinho, depois ele volta pra cima de novo. Diego, bom trabalho pra você, pro seu pai, como é que chama? Seu Ailton, vai vir mais gente, Diego? Olha, não sabemos ainda não, família, tamo começando. Aproveita a audiência da Record, chama os amigos, chama os familiares pra ajudar, então, aí nesse mutirão. Aqui devagarzinho, aqui nós vamos mexendo aqui, mas, como diz, agradecemos aí a solidariedade de todo mundo que puder ajudar. Bom trabalho pra vocês, boa sorte, que vocês consigam reorganizar tudo, né, calcular aí os prejuízos financeiros, consigam seguir em frente. E eles contando, Branquinho, que infelizmente não tem seguro, né, Érica? Vocês não têm seguro do imóvel? Não, não tem seguro. Nós não temos o seguro do imóvel, nem do imóvel, nem da loja. Infelizmente, não temos. E além de ter que reorganizar tudo, vai ficar parado agora, não vai poder trabalhar na serralheria, na marcenaria, e aí o prejuízo acaba sendo maior. E nem fazer as lonas, né? Nem confeccionar as lonas. Agora, no momento, é parado de tudo, até reerguer tudo. O senhorzinho, só pra terminar, como é que ele chama, o senhor que mora aqui? Antônio. O seu Antônio, ele tem consciência do que aconteceu? Como é que ele tá? Ele tem consciência, tá bem abalado com tudo, e quer ajudar, só que tá bem debilitado a saúde, mas ele quer tá aqui junto, ajudando. A gente tem toda hora pedindo ele pra dar licença, mas ele tem consciência, sim, que o que aconteceu. Érica, bate aqui então, sua mão tá suja, mas a minha também tá, viu? Porque eu peguei ali nos equipamentos, tava tentando entender tudo aqui, Branquinho. Boa sorte pra vocês, viu? Que vocês consigam se reestruturar e seguir em frente. E é isso, Branquinho, a gente continua aqui então acompanhando a situação, vai acompanhar também o trabalho dos bombeiros, ficar de olho, né, na perícia, no estudo que tá sendo feito pra entender o que aconteceu de fato aqui, mas como eu disse, a desconfiança da família é em relação a esse elevador que o próprio seu Antônio construiu. Branquinho. É, Divini, o seu Antônio me parece ser daquelas pessoas inteligentes, né, que tem uma inteligência natural, uma curiosidade, criatividade, desenvolve coisas, né, você tava falando aí de várias engenhocas, inclusive, que ele desenvolveu, o senhor aí, né, desses mais inteligentes, e aí a gente fica muito triste em ver algo assim, né, é um acidente, né, acontece, graças a Deus ninguém saiu ferido, mas aí os danos materiais, né, estão aí. Divino, onde que é o sobrado aí mesmo? Tem a rua, pelo menos? Branquinho, você falando das engenhocas, inclusive essa aqui, ó, foi a que ele construiu pra fabricar tamburete, inclusive o Diego e a Érica estavam dizendo que não tem nem nome, se ele quiser patentear, viu, dar um nome aqui pra essa engenhoca, mas é de fazer tamburete. Aqui fica no Cidade Jardim, o Branquinho, Altamiro de Moura Pacheco. Ah, na rua Altamiro de Moura Pacheco, muito bem, muito bem aí na Cidade Jardim. Nossas felicitações e desejo de boa sorte pra que eles consigam aí reconstruir tudo. Valeu, Divino, qualquer coisa chama que a gente liga direto contigo aí.